Vem de ó Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre a verei. Aleluia! Agora que o clarão da luz se apaga, a vós nós imploramos, Criador, com vossa paternal misericórdia, guardai-nos sob a luz do vosso amor. Os nossos corações sonhem convosco, nos como possam eles nos sentir. Cantemos novamente a vossa glória, ao brilho da manhã que vai surgir. Saúde, concedei-nos nesta vida, as nossas energias renovai. Da noite apavorar essa escuridão, com vossa claridade iluminai. Ó Pai, prestai, ouvi-nos as nossas preces, ouvi-nos por Jesus nosso Senhor, que reina para sempre em vossa glória, com vós, meu Espírito de amor. De dia e de noite, eu clamo por vós. Na vós clamo, Senhor, sem cessar todo dia, e de noite se eleva até vós, meu gemido. Chegue a minha oração até a vossa presença, inclinai vosso ouvido a meu triste clamor. Saturada de mar e se encontra a minha alma, minha vida chegou junto às portas da morte. Sou contado entre aqueles que descem a cova, toda a gente me vê como um caso perdido. O meu leito já tenho no reino dos mortos, como um homem caído que jaz no sepulcro, de quem mesmo o Senhor se esqueceu para sempre, excluiu por completo da sua atenção. Ó Senhor, me pusestes na cova mais funda, nos locais tenebrosos da sombra da morte. Sobre mim cai o peso do vosso furor, vossas lutas enormes me cobrem e afogam. Afastaste-te de mim, meus parentes e amigos, para eles tornei-me objeto de horror. Eu estou aqui preso e não posso sair, e meus olhos se gastam de tanta aflição. Do sepulcro haverá quem vos cante o amor. E proclame entre os mortos a vossa verdade. Vossas obras serão conhecidas nas trevas. Vossa graça no reino onde tudo se esquece. Quando a vida é o Senhor clama a vossa aflição, minha prece se eleva até vós desde agora. Porque vós, ó Senhor, rejeitais na minha alma, e porque escondeis vossa face de mim. Mori mundo infeliz desde o tempo da infância, esgotei-me ao sofrer sob o vosso terror. Vossa ira violenta caiu sobre mim, e o vosso pavor reduziu-me ao nada. Todo dia me cercam com as ondas revoltas. Todos juntos me assaltam, me prendem, me apertam. Afasta-se de mim os parentes e amigos, e por peço a milhares só tenho as trevas. Dê-nos glória a Deus, Pai, onipotente, e aos filhos de Jesus Cristo, Senhor vosso. E ao Espírito que há vida em vosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. De dia e de noite Eu clamo por vós Tu, Senhor, estás no meio de nós, e teu nome foi invocado sobre nós. Não nos abandones, Senhor nosso Deus. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Vós sois o Deus fiel, que salvastes vosso povo. Eu entrego o meu Espírito. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Salva-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos, guardai-nos também, quando dormimos. Nossa mente vigi com o Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz. Deixai agora vosso servo ir em paz. Conforme prometestes, ó Senhor. Pois meus olhos virão vossa salvação. Que preparastes ante a paz e das nações. Uma luz que brilhará para os gentios. E para a glória de Israel o vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salva-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também, quando dormimos. Nossa mente vigi com o Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz. Oremos. Concedem-nos, Senhor, de tal modo unir-nos ao vosso Filho morto e sepultado. Que mereçamos ressurgir com ele para uma vida nova. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que o Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila e, no fim da vida, uma morte santa. Amém. Ó Mãe do Redentor do céu, ó porta. Ao povo que caiu, socorre e exorta. Pois busca levantar-se, Virgem pura. Nascendo o Criador da Criatura. Tem piedade de nós, ouvir suave. O anjo te saudando com seu ave. Amém. 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 Amém.